Gente, os moradores da Avenida Custódio Andris, em Três Lagoas, estão aí na expectativa da pavimentação da via. Moradores da Avenida Custódio Andris não vê a hora do asfalto chegar, pois eles sofrem muito com a poeira. Dona Marí de Raimundo da Silva mora há 70 anos na avenida. Eu sou daqui de Três Lagoas e só nessa casa, 70 anos. A pavimentação da avenida, segundo ela, representa um sonho. Não vi a hora disso acontecer, porque a poeira demais da conta, a gente não está suportando. Muita poeira. A senhora tem problema de asma? Eu tenho problema de asma, tem um monte de problema, vim do médico hoje, um monte de problema. E a gente tem que ficar mais fechada, né? Porque como é que fica aberta a casa? A casa não para limpa? Para nada de jeito nenhum, tem que estar pagando para poder limpar também, né? E aí o pessoal ainda tem passado o caminhão pipa aqui para ver se é menino? Ah, está passando só para o lado de lá. E para o lado de cá, não. Eu não sei por que eles não passam para o lado de cá. Porque as duas ruas é Custódio Andrius, né? Os dois lados, quer dizer, né? Então, e para o lado de cá eles não jogam água. Então, e agora com a pavimentação ele vai resolver todos os problemas? Nossa, vai ser uma benção, uma benção de Deus. A pavimentação da Avenida Custódio Andrius foi orçada em 15 milhões de reais. As obras serão executadas com recursos do governo do estado e contra a partida do município. José de Paiva também reclama da poeira e da alta velocidade que os motoristas passam pela avenida. O espaço aqui é 100, 140, 150. O carro já bateu nessa grade aqui, ó. Já bateu naquela árvore ali, ó. É um poeirão ou não é nada? É um poeira, poeira, poeira. É um poeira, poeira.